Tu vai ver como é que é, pois vem em Deus eu tenho fé Agir sem a bumerangue, vai e vem já é, tá lindo Mas não tá a pé, vida é morar no tatuapé Rapê de luxo assim que é, pois é Tu vai ver como é que é, pois vem em Deus eu tenho fé Agir sem a bumerangue, vai e vem já é, tá lindo Mas não tá a pé, vida é morar no tatuapé Rapê de luxo assim que é, pois é Sei que nós vai abrir mão de várias conquistas Mas hoje em dia dobra money é o que liga Não é só ter dinheiro, tem que ter inteligência Cada dia a dia, cada dia a experiência Amo minha família e não troco ela por nada De cabeça erguida, vou seguir minha jornada Não tem um cordão pesado pra não brilhar ou Porque o ser humano é um pior que o outro Muitos me julgam por aparência e se engana legal Humildade acima de tudo, esse é o principal Com dinheiro ou sem dinheiro, sempre fui o mesmo Meu mundo é esse aqui que alegria ostento Tu vai ver como é que é, pois vem em Deus eu tenho fé Agir sem a bumerangue, vai e vem já é, tá lindo Mas não tá a pé, vida é morar no tatuapé Rapê de luxo assim que é, pois é Tu vai ver como é que é, pois vem em Deus eu tenho fé Agir sem a bumerangue, vai e vem já é, tá lindo Mas não tá a pé, vida é morar no tatuapé Rapê de luxo assim que é, pois é É, pois é, é, pois é Tu vai ver como é que é, pois vem em Deus eu tenho fé Agir sem a bumerangue, vai e vem já é Tem vários que ele, com nós no dia a dia, batalhando o dia inteiro Salve Marcelo, Anderson e o Moreninho DJ André, MC Plet, tá junto comigo São vários irmãos, desde antigamente Quarto no coração, na minha alma e na minha mente E eu passo a diante, cantando funk essa parada Mas são os irmãos que tão na caminhada Lá da baixada e da zona sul, zona oeste, zona leste Bebe whisky, é de burro, mas só pra esquecer os problemas Que tem no dia a dia, um salve, zona norte Os moleque é coerinha da periferia Nós tá, o dia inteiro, correndo atrás do nosso dinheiro E a nossa periferia que vai aprender com a gente Então escuta o que eu vou dizer Então, molecão Tu vai ver como é que é, pois vem Deus eu tenho fé Agir sem a bumerangue, vai e vem Já é, dinheiro não tem valor Tu tem que dar valor, as pessoas que você ama Isso sim realmente tem valor MC da Let, mundo do funk.com Hoje entrando de um jeito diferente Tudo funk.com DJ Wilton Pesadão Eu sou MC da Leste Fechadão com Gabriel Galetão na funk Tamo junto, moleque